Meu cabelo fica bonito Não, não pode tirar Meu cabelo mais bonito Vou ficar mais lindo Ficar mais melhor Já vou ficar melhor Mais rico, não é melhor Eu vou ficar Não é melhor É, é, é Achei mercado Achei mercado Achei mercado Com o pepacaxi É, é, é Com o pepacaxi É, 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 é Com o pepacaxi É, 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 é Já 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 Não tem direito Tá Tuma, café e pisteu Bom? Tá Tuma Tuma Né Acha Te a ver Tuma 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 Isso Tuma 收 ati Tchau, tchau.